E a pressão não adianta! E os longos tocam, entendeu? Salve rapaziada, hoje estamos aqui com um sonho sendo realizado pela primeira vez, gravando um caminhão rebaixado, desde EPA sempre sonhei em gravar um caminhão assim, hoje graças a Deus estamos realizando, olha aí, Scania 113, a mais baixa do Brasil, olha aqui, baixa de verdade, o negócio é muito zero, muito zero, muito zero, interna 0, 0, 0, 0 km, olha aí ó, sem detalhes, cheirinho de caminhão novo por dentro, olha aí, pneuzinho zero, o troço tá impecável, impecável, isso aqui é o sonho de todo apaixonado por caminhão né, quem nunca sonhou em ter uma dessa aqui, olha aqui o para-choque ó, olha como é que anda o negócio, olha esse para-choque, 0, 0 a bicha véia, diretão, novinha, 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 tem uma vermelhona lá também, lá na frente lá, a gente vai gravar ela também, é do mesmo dono hein, olha o motor dessa Scania, o luxo disso aqui, feitinho, 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 ó, a tampa de alumínio ali em cima, ali ó, Scania é a top line hein, completinha, essa aqui tem ar condicionado, tem tudo hein, a mais top hein, olha esses estofamentos, 0, 0, 0, tapeçaria ó, nova, tudo no alumínio, aqui a escadinha ó, tchau, 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 tchau Obrigado.